E essa vai pra rapaziada bonita de Aracaju Pelo menos dessa vez, vê se me entende Igual logo de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me ponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você o amor mais gostoso E quero dançar com você Levo meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja E joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Tira de dentro de mim o amor que deseja Um show de ritmos ao vivo 99741327 Huracão do Lé Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de dentro de mim o amor Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me ponha seu castigo Por favor não me ponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você Quero viver com você Um amor mais gostoso E quero dançar com você Levo meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja E joga essa mala no chão Tranque a porta e me beijar Quero viver com você Um amor mais gostoso E quero dançar com você Meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja E joga essa mala no chão Tranque a porta e me beijar E joga essa mala no chão Tranque a porta e me beijar E joga essa mala no chão Tranque a porta e me beijar E essa vai para todos os caminhoneiros Só pra se atachar ao vivo Com o furacão do bré Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio CEDES ESTOURADOS Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho ninho Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Pessoal bonito também te aguarda Aquele abraço, vem Ao vivo Madruga tem meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Vem tu bate no portão Mas frio com teu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Sonho com você Aqui me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer um amor O meu corpo pede o seu O meu corpo pede o seu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a lua e o sol Igualzinho a lua e o sol Ouvi você sob o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo enfim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo enfim Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Desejo se explodindo em mim Desejo se explodindo em ti Tudo cheio se explodindo em mim Deus Não adianta te dar Todas coisas no mundo Se até mesmo junto você não percebe Você tem em ver Se eu tivesse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E meus olhos brilhando, brilhando E ternura queimando, queimando É uma pena e pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena e o amor É uma pena e pouco demais É uma pena e pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não sente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar O caminho do seu coração Pra todo o Brasil Huracão do Bré Não tenha medo Desse amor bonito A sua manhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Meu anjo azul Onde está você Onde está você Que saiu pra ir buscar A estrela nunca mais voltou Diz 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 pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonho Volte logo Eu vejo o anjo O anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Ao vivo Curacão do Bré Dando um abraço É nosso amigo Salomão Floresta Segura braão Toda rapaziada Bonitente Freixo grande Segura zé Do quiosque Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Estrela nunca mais voltou Diz Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não, não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não vai Não, não vá Não vou viver Sem ter você Amei demais por ti Chorei, sofri E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vá Não vá Não vá Não vou Assim Jamais Tem fim Nos faz sofrer Chorar 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 Por ti E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vá Não vá Não vá Se você Se você Dizer Dizer Adeus Machucar Lugar Os sonhos Os sonhos Meus Vou Pedir Pro meu Coração Tirar Você De mim E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vá Não vá Não vá Não vá E aqui vai um abraço para o prefeito Marcos Costa Quem sempre nos prestigia Valeu! E só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tempnade Não vá Uh, não vá Uh, não vá Uh, não vá Uh, não vá Alô galera do Peneiro Aquele abraço Toda galera que tá gostindo e esquece se apaixonar Ao vivo Um abraço a toda galera Dia das flores Que tá gostindo e sucesso apaixonado Com certeza Quero E você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apostar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero Tocar o seu cor Com as mãos Tcharam 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 E esse é o sucesso romântico Pra quem está apaixonado Curtindo ouvir Quero Te dizer Te dizer baixinho Com todo carinho Do que sinto por ti Eu espero Eu espero Uma chance sua Nesta noite de lua Tem você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apostar No seu coração Nesta hora Nesta hora Nem quero pensar Só quero Tocar o seu cor Com as mãos Lá, 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 lá E quando essa chance chegar Eu vou me apostar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero Tocar o seu cor Com as mãos Lá, 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 lá E quando essa chance chegar Eu vou me apostar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero Tocar o seu cor Com as mãos Lá, 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 lá E quando essa chance chegar Eu vou me apostar No seu coração E quando essa chance chegar Nesta hora Nem quero pensar Nesta hora Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora Assim à toa Me abandonou E diz que não me quer Se esqueceu Que fui um grande amor Na sua vida Nesta hora Nesta hora Nem lembra Nem lembra Nossas noites Bem-dovidas Se esquece Nossas vidas Bem-vividas Do nosso Ninho quente De amor Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Pensou e jogou fora Assim à toa Me abandonou E diz que não me quer Se esqueceu Que fui um grande amor Na sua vida Mas hora Que deixa Me de querida E muito me amou Como mulher Eu aqui Ainda sou Por sua despedida Chorrei demais Com a sua batida No inverno Frio sem O seu calor Oh, oh, oh Você aí Nem lembra Nossas noites Bem-dovidas Se esquece Nossas vidas Bem-vividas Do nosso Ninho quente De amor Música 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 E esse vai especial para todos os locais do povo da Shingo FM. Eu relembro que era tarde de domingo, eu passeava no meu carro com o meu pé, fazendo os planos tão bonitos pra nós dois. Eu não sabia que era a nossa despedida, ali naquela avenida, aconteceu logo depois. No cruzamento, torna um alto e uma cidade, em outra velocidade, alguém veio sobre mim. Tentei fugir, saindo pra outro lado, mas fiquei desesperado, quando vi que era o fim. O acidente, tão de repente, que acaba toda a alegria de alguém. É nesta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se dê. O acidente, tão de repente, que acaba toda a alegria de alguém. É nesta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se dê. Meio confuso, acordei no hospital, e a dor maior, eu senti no coração. Entre soluções, arrisquei a perguntar, mas já sabia, pela cara das pessoas, que não era nada boas, as notícias pra lhe dar. No cruzamento, tão normal de uma cidade, em outra velocidade, a morte dele a levou. Tentei fugir, da minha realidade, pensei na felicidade, que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, que acaba toda a alegria de alguém. É nesta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se dê. O acidente, tão de repente, que acaba toda a alegria de alguém. É nesta hora que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se dê. Quero te falar uma coisa, que já não cabe em meu coração. E até que enfim, nasceu pra mim, uma paixão. Acho que não é mais segredo, porque o meu olhar já entregou. E até que enfim, nasceu pra mim, um grande amor. Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo sem cobrir. Que em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui. Não deixe minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão. Sem teu amor guiando o meu destino, eu me chamo solidão. Meu grande amor, meu doce amor, usa preferida. Sucesso ao vivo, traçando a paixão. R.P.S.O. Não saia nunca mais do meu abraço, não deixe o meu corpo sem cobrir. E em todas as manhãs da minha vida, eu prometo estar aqui. Não deixe minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão. Sem teu amor guiando o meu destino, eu me chamo solidão. Não deixe minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão. Meu grande amor, meu doce amor, usa preferida. A raio de luz iluminou toda a minha vida. Onde está aquele amor que nasceu em nós? A raio de luz iluminou toda a minha vida. O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Nossos beijos já não tem o mesmo sabor. E o nosso amor acontece com algum caso qualquer. Nossos beijos já não tem o mesmo sabor. Nossos beijos já não tem o mesmo sabor. A raio de luz iluminou. O tempo passa aí nós dois. O tempo passa aí nós dois. Megulhado nas mentiras. Leado de solidão. CEDES ESTONBRADOS É o fim dessa nossa fantasia. Quero ter um novo dia Sentindo o fim do verdadeiro amor Ser em nós Tudo é monotomia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentindo o fim do verdadeiro amor Ser em nós Tudo é monotomia Vamos tentar nos achar Em outros corações Minha vida nesta cela É olhar pela janela E esperar No domingo lá vem ela Caminhando sempre Vem com o celular Traz notícia da cidade De onde explica essa verdade Eu me perdi Foi um crime sem motivo Mãe, nascido a casa Só para mim Diáloga nos companheiros Com depredos Pra peces Mas não pra mim Todo sábado Todo sábado Cerveja, peixe, frito na bandeja E aí Qualquer um, qualquer um Qualquer um, minha foto Eu me perdi 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 Ninguém mais me segurava O Senhor me comandava Eu me perdi Aqueles olhos meus Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar De repente Descobrindo Meu amor Teu garapito Amor de Deus Foi caindo de joelhos Me lhe deu Já me perdi É pelo irmão Minha vida Nesta cela É olhar pela janela E esperar Na visita Da esperança Que nasceu Uma criança Me perdoar Aqueles olhos meus Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Aqueles olhos meus Me trouxeram pra cá Me trouxeram pra cá Descontentura Me levaram a loucuras E por isso Estou aqui Alguém Vem lá de fora Contando Minuto e horas Pra me ver Em libertar Esse alguém Não sei porquê Amar que vê sofrer E gosta de mim Libertar Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Minha Sem sabedoria A criança Cresceu Cresceu Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Minha Sem sabedoria A criança Cresceu Domingo Domingo No mês Forado Um homem De olhos Claros Vem aqui Me visitar De gravata Em barba Feita Cragem Só Passe Perfeita A esperança Me olhar Como se fosse Um amigo Ele fica Aqui comigo E me faz Vem ver Ouvir Uma hora Me olhando Soles Lacrime Beijando Diz Que vai Me Vem Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Vem pra Sem sabedoria A criança Cresceu Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Vem pra Sem sabedoria A criança Cresceu No dia No mês Forado Com o homem De olhos Claros Novamente Aparece E se eu Vem pra Te buscar Você vai Acompanhar Sua divulgação Minha Mãe Já me Contou Que um Dia Você Matou Só Porque Amou Demais Eu Eu sou Aquela Criança E seu Filho Sua Esperança E me Tive E Não Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Vem pra Sem sabedoria A criança Cresceu Deus ouviu Deus ouviu Minhas preces E minha Aprendeu Vem pra Sem sabedoria A criança Cresceu Hoje estou Em liberdade Mas confesso Na verdade Ainda Continuo Nobre Nas Lembranças Do passado Ainda Estou Acobinado E Abisionado Por Vem Um Pé De Olhos Claros Que Com Pensamentos Raros Me Tirou Dasta Pris Que É Nos Olhos Em Trilho Este Homem Alguém Que Eu Perdi Em Inversão Deus ouviu Minhas preces E minha Arte Deu Que Graça E Sabedoria A Criança Cresceu Deus ouviu Minhas preces E minha Arte Deu Que Graça E Sabedoria A Criança Cresceu E Curacão do Brega Um show De Vítimos Pra Vocês 99741327 Falar com o empresário Aldair É R.P. Só Produções Música Querida As minhas lágrimas secaram para sempre Tua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quanto de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Pão respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Abraça o nosso grande amigo Bom, irmão do nosso grande amigo Chinaldo Abraça toda a galera do novo milênio As minhas lágrimas secaram para sempre Tua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Tua presença mandou a saudade 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 louca Tem pisar Mesmo ferido De espinhos E o sorriso é passar Se ficar Amado assim Mão tirando meu coração E de aqueles Que eu fiz sofrer De pés Verdão Se eu roubar meu corpo Na dor Minha divina É o peso da cruz Vem ter seda por mim Minha mão João, vós, Jesus Nossa Senhora Me diga a mão Cuida do meu coração Na minha vida No meu caminho Cuida de mim Daniel Faz você ir comigo Mãe, Vanessa Sempre que o meu Pronto Olhar Olhar sobre mim Suas mãos Eu é da minha fé Minha filha e a calma No meu coração Grande Grande A procissão A pedir A pedir A misericórdia O perdão A cura Pro corpo E pra Eu é da minha filha Eu sou a senhora Eu sou a senhora Pobres pecadores E só mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem vida De nós Desveio aos vossos pés Estendei de nós Vossas mãos Olhar por todos nós Vossos filhos Os meus irmãos Um abraço Nossa querida Tony Nossa senhora Me diga a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Do meu caminho Nosso Senhor Nos abençoe Cuida de mim Quando a gente ama Alguém de verdade Este amor Não se esquece O tempo passa Tudo passa Mas no peito O amor Não permanece E qualquer minuto Longe é demais A saudade Atormenta Mas no peito Mas no peito Na minha vida Na minha vida Nunca imaginei Que houvesse no mundo Um amor Um amor Desse jeito Do tipo Que quando se tem E não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer É que sei o que é ter Uma amor De verdade E um amor Na minha vida Na minha vida Na minha vida Quem ama Quem ama Não esquece Quem ama O amor É assim Eu tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca me esqueço Por ela Esse amor Infinito Um amor Mais bonito E assim Nosso amor Sem limites Uma maior E uma sorte Existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Não esquece Quem ama O amor É assim Eu tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca Me esqueço Por ela Esse amor Infinito Um amor Mais bonito Assim Nosso amor Sem limites Eu não esqueço Que o maior E o maior E o mais forte Existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém 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 duvida Porque ela Porque ela é tudo Não me Não me faça Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em me levar CETÊS CETÊS ESTOURADOS Quando você fica só Ninguém precisa ouvir a voz Que quem se chama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo amor Fala de amor, às vezes chora e mexe com meu coração E faz pensar que ainda me ama e alimenta esta ilusão E acaba nas semanas que você me esquece E quando eu penso te esqueci No telefone entra gasgando a madrugada enlouquecer O coração dispara a mesma história e eu vejo acontecer E quando eu digo amor, ninguém é você Diga logo de uma vez O que você quer de mim Edição Produções Furacão do Brega, show de ritmos pra vocês Obrigado a toda a galera de Aria Branca Precisa de um do furacão do Brega Galera de Camópolis Um abraço pra vocês E quando você fica só Ninguém precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo amor Fala de amor, às vezes chora e mexe com meu coração E faz pensar que ainda me ama e alimenta esta ilusão E acaba nas semanas que você me esquece E quando eu penso te esqueci No telefone entra gasgando a madrugada enlouquecer O coração dispara a mesma história e eu vejo acontecer E atortubada eu digo alô Itabaiana Miguel é você Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dar um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Ligue para mata.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando a meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Ligue para mata.com Vamos resolver de vez o seu futuro Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando a meu lado não vai faltar nada Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dar um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar Que vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vive bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Ligue para mata.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estar a meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet O meu endereço tá na internet Ligue para mata.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estar a meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Ligue para mata.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estar a meu lado não vai faltar nada Simbó! É rita só! Uma amada 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.